Tragédia nos conselheiros do Palmeiras, um aí acabou indo, triste. Como é que fica a Comembol aí com a Libertadores e os times que poderão entrar aí contra a Esporte Interativo na Justiça? Complicado, né, torcedor? Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense, aí como vocês estão? Eu estou ótimo. É o seguinte, torcedor, chega aí embaixo, se inscreve, amassa o like e clica no sininho, porque só assim eu tenho o retorno de vocês, torcedores. Então, amigo ou amiga palmeirense, se você tá aí de bobeira e às vezes você tem um produtinho ou outro que você quer vender e levantar uma grana, clica no primeiro link pra você baixar o Popsi. Baixando o Popsi, o que você vender é 100% seu, se liga! Pessoal, vou ensinar aqui pra vocês a utilizar o Popsi, que é um aplicativo de vendas. Ele é muito fácil. Um exemplo, você quer procurar alguma coisa? Vamos colocar aqui Palmeiras, vamos ver o que aparece do Verdão. Olha só que show de bola, diversas opções do Palmeiras. E se você quer vender um produto, é simples, é fácil. Esse ursinho de pelúcia do Verdão, vou colocar aqui vender. Gostei, é isso mesmo, o valor dele é 50, tá bom? E o diferencial do Popsi é que ele consegue, aqui ó, ele entende qual é o produto, ó, brinquedo de pelúcia animal verde e branco. Aqui, ó, não tem erro, é vender. Pessoal, o Popsi, ele é totalmente gratuito. Se você realizar a venda, o que vai acontecer? Não vai descontar nada de você, nada. Não é que nem os outros apps que pegam aí uma taxinha. Esse aqui é 10, é isso que eu quero, Popsi. Como você viu aí, em praticamente 5 cliques você está vendendo um produto. Então, baixe o Popsi, é 100% de graça, o que você vender é seu torcedor. Fechou? Família palmeirense é o seguinte, então a gente tem aí os clubes brasileiros que vão entrar na justiça, quer dizer, podem, né? Entrar na justiça contra esporte interativo. Como eu trouxe em outros vídeos, a esporte interativo, ela está tentando romper o contrato com os clubes, com o Palmeiras, com o Santos, o Inter, todos esses times, porque eles não estão tendo audiência, eles estão perdendo audiência, eles estão deixando de ganhar muito dinheiro com isso, só que o clube não tem nada a ver. O clube, ele tem lá o contrato com a Globo, tem o contrato com a esporte interativo, e os clubes estão deixando de passar isso daí na esporte interativo, porque a audiência está baixa, os clubes estão passando mais na TV, porque aí bate com a audiência da esporte interativo, a queda de 86%. Bom, então, se a esporte interativo aí entrar, querer cancelar esses contratos, tudo isso, os clubes podem ir no governo, entrar com uma ação contra a Turner, que aí vai pegar os caras de jeito, os caras podem chegar a perder aí 2.3 bilhões de reais, cara, é uma puta dívida que os caras podem ter com os clubes, porque os clubes não querem saber, falam, cara, filhão, você tem que pagar 100 milhões aqui anual, eu quero essa grana, se vira aí, vamos ver o que lá na frente a gente vai fazer, não vai abandonar aí o campeonato brasileiro, falando que tudo isso que a gente está vivendo, está enfraquecendo, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então isso daí pode ainda dar muito pano para a manga. Eu pergunto, eu quero saber a opinião de vocês, coloquem aqui embaixo, quem vocês acham que estão certos? A esporte interativo de estar querendo sair aqui do futebol brasileiro, porque a audiência está baixa, ou os clubes falam, cara, não quero nem saber, você fez o contrato, a Globo, ela pode fazer isso, os caras são monopólios, e eles podem aí armar isso, armar uma tática para poder prejudicar a esporte interativo, eu quero saber a opinião de vocês. E tivemos aí também a Comebol se pronunciando, talvez nem role futebol a Libertadores esse ano, porque tudo depende aí desse isolamento que a gente está enfrentando, bom, é o seguinte, muita gente está se falando que daqui um mês, por aí, talvez já estejam arriscando, os clubes podendo estar realizando partidas de portões fechados, tal, tudo isso. Uma partida sem torcida envolve praticamente aí 200 pessoas, 160, eu falo, tudo bem, aí essa diferença parece que é muito, mas um lugar fala uma coisa, outro lugar fala outra, né? Futebol alemão pode começar com 266 pessoas trabalhando numa partida, a questão é que eles teriam que fazer exame de temperatura em todo mundo, procurar fazer um exame aí da doença para ver se alguém está infectado, para não passar para outra pessoa, porque vocês sabem, a pessoa pode estar em casa de boa, e de repente ela tem, não sabe, não passa mal, e passa para outra pessoa que pode passar mal, para um familiar, alguma coisa, e o jogador tem muito contato, então eles estão pensando para ver como eles vão fazer isso, mas o campeonato pode ser anulado sim, porque não existe teste, não existe nada de 10 minutos, 15 minutos, eles falam que tem um teste de 10 minutos, só que esse teste, cara, se você tiver com o negócio lá guardado, de você, a bactéria, não adianta, eles não vão descobrir, então é um pouco complicado querer arriscar isso hoje, então eles têm que ter certeza que os jogadores estão bem, na minha opinião, eu acho que é o seguinte, a partir do momento que eles falarem, vamos começar o futebol de portões abertos, na hora que eles baterem o martelo nisso, tem que pegar todos os jogadores, colocar dentro da concentração, fazer os exames, fazer tudo, e depois, estádio, concentração, estádio, concentração, estádio, concentração, acabou, acabou, aí vai até o final do ano sem vida social, só futebol e isso, porque se o cara sair, pode pegar da esposa, que foi um dia no mercado, não sei o que, aí ele volta para a concentração, aí dilui lá no meio de uma rapaziada dos jogadores, então, qual a opinião de vocês? Vocês acham que realmente o futebol vai rolar, a Comembol vai permitir esse ano? Eu tenho minhas dúvidas, comente aqui embaixo. Pessoal, então uma notícia triste, o ex-deputado, atual conselheiro do Palmeiras, ele faleceu por causa desse problema aí que a gente está enfrentando, aos 86 anos, Vitor Sapienza, então, ele estava com problema, tinha essas coisas de problemas pulmonares e tal, e a história dele é muito legal, porque o cara, ele já, diversas vezes, ele foi deputado, ele chegou até a assumir São Paulo em 2017, se eu não me engano, mas assim como suplente, governador, então, o cara que é muito conhecido aí no ramo da politicagem, todas essas coisas, é grande palmeirense, conselheiro, então, é um pouco triste, né, que a gente vê que acha que as coisas, às vezes, estão distantes, mas não estão, estão próximas, e o pior de tudo é do jeito que a gente vê como é que funciona, tipo um velório, não tem nem, o cara não tem, às vezes, nem 10 minutos para se despedir da pessoa, e já manda embora, já vai, é complicado, né, torcedor? Então, nossa nota aí, nossos sentimentos, a família, para todo mundo, para os amigos, e vida que segue. Fechou, torcedor? Se você gostou desse vídeo, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho para fortalecer, não se esqueçam, passe aqui embaixo no Popsi, vá, faça um download, conheçam, é legal pra caramba, e assim vocês favorecem aqui também, e vocês vão poder vender produtos, e comprar aí com 100%. Vamos nessa, um grande abraço, e falhou! E aí